Time Simone Simaria, que comece a batalha. 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 Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar Eu quero ver então se vai poder trocar Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Eu quero ver Eu quero ver